Olha só, pessoal, vou mostrar para vocês os comandos de seta do lado esquerdo e os comandos de seta do lado direito, inclusive aqui em cima, que tem um comandinho aqui em cima, tá vendo? Vamos lá, vou começar pelo lado esquerdo, tá? Olha aqui, lado esquerdo, seta para a direita, você está dirigindo, só vai fazer assim, olha aqui, pode até fazer esse treino, olha, está com a mão aqui, vou dar seta, para você não ter que soltar a mão daqui, muita gente solta a mão daqui, não precisa soltar a mão do volante, soltei, daqui mesmo estica a mão, você não perde o controle, olha aqui, pronto, dei seta, olha o que acontece lá no painel quando eu dou seta para a direita, olha lá, ela fica piscando para o lado que eu dei seta, tá? O examinador falou para você, seta para a direita, aí você deu para a esquerda, opa, está indo para a esquerda, já arruma, para a direita, tá bom? Talvez nem perca ponto, aí o examinador diz, seta para a esquerda, ó, aquele mesmo esquema, ó, os dois dedinhos aqui, ó, olha, os dois dedinhos aqui, só faz isso aqui, ó, tum, ó, é os dois de cima aqui, ó, olha, tum, pronto, olha o que aparece no painel, seta para a esquerda, beleza? Seta, embora a gente tenha uma, uma apontando para a esquerda e uma apontando para a direita, você vai usar só esse aqui do lado esquerdo para dar seta, seta para a esquerda, lado do motorista, seta para a direita, o lado do carona, conversão para a esquerda, para baixo, para a direita, para cima, beleza? Aqui no painel tem a luz do freio de mão, porque eu estou com o carro ligado e freio de mão puxado e a luz da porta aberta, porque para entrar uma luminosidade para gravar melhor, só para explicar para vocês.